De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. E olha só, Justin Bieber responde, Selena, sobre bancar luxo de Dona Hailey. Ao menos ela disse sim para mim. Olha essas informações após Selena contar que tem pena do Justin. Porque Dona Hailey gasta o dinheiro dele, a fortuna dele, sem dó nem piedade. Eu comentei em vídeo anterior e fontes trazem informação dizendo, abre aspas, Justin está cada vez mais convencido de que Selena não o vai deixar em paz e que sempre acompanha tudo sobre ele. Ele realmente se arrepende de ter dito que Selena o usava por fama e só disse aquilo em um momento de raiva. Mas no entanto ele tem orgulho de pagar todos os luxos possíveis e impossíveis para Hailey, pois diferente de Selena que o abandonou em seu momento mais difícil, foi Hailey que o amparou e disse sim ao seu pedido de casamento. Então que Selena vá ter dó de quem está pedindo pena dela. Justin não quer contar ao mundo os gastos milionários que Selena tem com Benny Blanco, financiando toda a campanha de marketing do novo livro dele. Fecha aspas. É treta! Selena disse verdades sobre Dona Hailey. Não é que se fosse dinheiro dela Selena não criticaria, mas Selena disse que tem pena porque Justin conquistou com muito sacrifício a sua fortuna. Mas isso incomodou o Justin. Ela está realmente, como o Justin até disse, bancando Benny. Não podemos dizer que não, porque tem esse lado. Ele mora na casa da Selena. Selena, obviamente que os gastos da casa é por conta de Selena. Benny até vendeu o apartamento que ele tinha de três andares, um triplex, saiu na imprensa, porque está morando com Selena. Se der errado o relacionamento, aí eles que estão noivos, não é? Ele volta e compra uma outra casa, mas vendeu a que ele tinha. Então, e Selena também fez de tudo para promover aquele livro do Benny, hein? Olha que o Benny é a Dona Hailey da Selena. Agora, que ela pagou o marketing do livro, eu não sabia, mas fez de tudo para divulgar, a gente viu. É fato que o Justin não supera o não da Selena, não é? Mas ele repete o mantra que Dona Hailey colocou na cabeça dele, de quê? De que o salvou, não é? Apesar de que era um momento difícil dele, porque levou o não da Selena, estava muito abalado, Dona Hailey o pegou naquele momento, mas, né, ela que convenceu desde o podcast do pastor Judá Smith, que eles deram entrevista lá, ela disse, né, salvei. Nunca abandonaria ele naquele momento, mandando o shade para a Selena. E ele repete que Dona Hailey o salvou. Inclusive, naquele podcast, ele diz à Dona Hailey, né, muito obrigado por você ter me salvado. Mas, toda relação é uma troca de interesse. Eu não vejo grandes problemas do Justin pagar para a Dona Hailey, não, porque não tem relação de graça. Não são só prostitutas e prostitutos que cobram nos relacionamentos. Todas as pessoas cobram de uma forma ou de outra, não venham com hipocrisia, não venham com falsos moralismos. Ou é beleza, ou é status, ou é dinheiro. Só há uma exceção para o amor verdadeiro e incondicional. Sabe aquele que o marido está ferrado, sem dinheiro nenhum, doente, e a mulher está ali cuidando dele. E isso que é amor para mim. Ah, mas eu não faria isso, então não é amor, querida. Amor é assim, é incondicional. Se não foi condicional, de alguma maneira é troca de interesse. Mas, eu entendo que Selena também quer dar uma alfinetadinha, uma cutucadinha no Justin. Porque, até hoje, ela também não engoliu o fato de Justin ter dito naquela treta no Instagram, de que ela usava ele por fama. O que é uma baita de uma mentira do Justin. Não é? Nunca usou por fama. É um útil ao agradável daquele momento, mas que não era decisão da Selena. Aliás, sabemos que o início de Selena tem o dedinho da Mandy Tiff e o dedinho do Scooter Brown, tá? Lá no passado, eles acharam que também seria, de uma forma midiática, bom para Justin e Selena namorarem. Selena foi um amor verdadeiro. Eles realmente se gostavam, se amavam e tudo mais. Porém, teve um pezinho no marketing também lá atrás, ninguém pode negar. Nós vamos continuar acompanhando diariamente. Eu recomendo que assistam os vídeos anteriores. E nos sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. E nos sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok.